Fala aí galera, sejam bem-vindos em mais um vídeo de canal meio de smartphone de Lumen aqui no Youtube Na Lymotion e no Vimeo Bom, nesse vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial mostrando pra vocês como mudar o menu inicial Mudar o menu inicial para o Windows 10, pra ficar igual com o Windows 10, pra algumas pessoas que não se daram com o menu inicial do Windows 10 junto com as Live Tiles E juntando com o Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, menu inicial, que o Windows 10 trouxe menu inicial Bom, algumas pessoas como eu falei não se concentraram com o botão inicial Porém eu vou mostrar pra vocês como deixar do seu jeito e também deixar muito parecido com o Windows 10 Bom, pra fazer esse tutorial, vamos precisar de dois programas Um grátis e um que tem um período de 30 dias se você testar o programa Bom, o primeiro que eu vou testar, que vai ser o gratuito, que vai ser o Classic Shell Bom, esse programa é bem legal de mexer, porém tem muitas configurações de alguns usuários comuns Então não vai ter como... não vai poder mexer nele, porque ele é totalmente em inglês, porém tem um... Pode fazer o download do... vai para o idioma em português, porém ele não traduz quase nem a maioria do programa Porém você consegue com... com... com o tempo você pode estar já pegando o jeito do programa e personalizar do jeito que você quer, tá? Bom, como eu falei, o Classic Shell ele é gratuito, tá? E você pode personalizar seu Windows 7, seu menu inicial no Windows 10 do jeito que você quer, tá? Bom, eu já instalei ele aqui, eu vou deixar o link para você baixar nos sites oficiais, tá? Tanto no Shell e tanto no Star 10, tá? Star 10, como eu falei, eu vou falar depois do Star 10 Porém, eu vou falar agora do Classic Shell Bom, esse programa... Tivemos aqui o logo daqui do programa Bom, esse programa que eu falei, ele é bem fácil de usar e também ele tem bastante funções Que você pode personalizar e deixar do jeito que você quer ou com a cara do Windows 7, tá? Bom, já tem instalado ele aqui, claro, né? Você pode ver que o menu inicial ele vai totalmente já... muito parecido com o Windows 7, tá? Você pode ver que tem vários recursos que você encontra no Windows 7, tá? Você pode personalizar do jeito que você quer essa opção aqui, tá? Se você não quiser a opção, você pode vir... tem a opção de você voltar para o Windows 10 Para o menu do Windows 10, você pode voltar aqui, tá? Bom... Bom, como eu falei, ele é bem fácil de usar, deixa eu abrir ele aqui Bom, ele fica em uma pasta bem aqui, tá? Menu inicial, como está instalado aqui, vou pegar a pasta aqui Bom, deixa eu pegar para configurar o menu, vou mostrar para vocês as configurações do menu Ele tem 3 templates, tá? Tem 3 layout de menu inicial que você pode personalizar aqui, tá? Tem o clássico, tá? Tem o clássico com coluna e clássico com Windows 10, igualzinho com Windows 10 Bom, você pode personalizar o menu inicial aqui, tá? Esse menu inicial você pode adicionar... Tem 3 jeitos de personalizar esse menu do menu inicial, tá? E vai dar 2 opções aqui, já clássico, tá? Você pode personalizar esses 2 botão Bom, você pode também adicionar uma imagem do seu computador aí, tá? Basta pesquisar a imagem e redirecionar para o tamanho que você quer Primeiramente tamanho 20, transparente Para ficar bem parecido Eu coloquei aqui, mas não apareceu muito, tá? Bom, vou deixar como normal Você pode deixar como... Parecido com Windows 10, que é o menu do Windows 10 O ícone do Windows 10, porém com a função do Windows 7, tá? Você pode ver que ele fica muito para ele... Ele personaliza do jeito que você quer aqui, ó Ó Você pode escolher os 3 layouts aqui, tá? E dar 3 expressões de layouts, como eu falei Ele tem várias opções de você personalizar Esse menu inicial e deixar com a cara que você quer, tá? Você pode ver que a língua você pode baixar, tá? Tem vários idiomas que ele suporta Porém, ele não... Aqui nessa parte aqui, ele não... Ele não personaliza em português, tá? Só em outras configurações que ele coloca em português, tá? Bom, como eu falei, ele tem 3 templates, tá? 3 layouts, pode personalizar, tá? Do jeito que você quer, tá? Você pode ver aqui, você pode personalizar Já com a cara do Windows 8, tá? Olha aí, é muito bonito Bom, muito bonito mesmo, né? Você pode ver que tem as mesmas funções do Windows 7 Muito parecido com o menu inicial do Windows 7 Você não é acostumado... É... você vai se acostumar com esse menu É... geralmente esse... Esse programa geralmente é para as pessoas que não Estão muito, é... acostumado com o botão inicial do Windows 10, tá? Com o botão do Windows 10 Que junto com as Live tiles É... junção do Windows 8... É... do 8.1 Pode ver aqui, se é o menu do Windows 10 Pode ver aqui, se tem as Live tiles do Windows 8 e 8.1 Juntamente com o Windows 7, tá? Como funciona o Windows 7 aqui Bom, eu quero ativar esse aqui Vou ativar o menu No caso que eu vou escolher o Windows 7 Pode ver que ele fica Muito parecido com o Windows 7, tá? Você pode utilizar a cor que você quer Deixa parecido com o Windows 8 Pronto É... Você pode ver que ele fica muito parecido com o Windows 8 As cores aqui, tá? Ele pega aqui as cores Ó... você pode ver aqui em todos os programas Você tem todos os programas que você quer Você pode adicionar programas aqui Você pode adicionar essa lista aqui Você pode ver aqui Ele tem o mesmo recurso que você pode encontrar no botão Windows 7, tá? Olha aqui Todas as funções, tá? Esse programa é gratuito Como eu falei Ele é gratuito E ele apresenta várias opções de personalização do menu inicial, tá? Vai de... você pode trocar a cor, tá? Você pode trocar a cor, qualquer cor que você queira Bom, você pode adicionar várias opções Como eu falei, várias coisas lá no menu inicial, tá? Você pode adicionar várias opções aqui Você pode ver aqui Pode deixar essa barra aqui Transparente, tá? Ou não Aí vai do seu gosto também, tá? Bom... É... screen Deixa com... bora ver outros temas aqui Vou mostrar pra vocês Vou escolher esse aqui Ó... bem legal, né? Esse aqui ficou muito parecido mesmo com o Windows 7 Esse aqui com carinho do Windows 8 Vai perceber aqui Ficou muito carinho com o Windows 8 aqui As bordas não ficam redondas Como você pode encontrar no Windows 7 Que as bordas são redondas aqui Vou mostrar pra vocês aqui As bordas são redondas aqui, ó... contorno Aquele menu inicial É muito parecido, tá? Bom, como eu falei Eu vou deixar o link pra você baixar aí Porém, você tem dois programas que eu vou deixar... Que tem essa opção de me deixar com carinho do Windows 10 Ou... com carinho do Windows 7 O menu inicial do Windows 10, tá? Bom, isso que eu falei Esse é a parte das configurações do programa, tá? Pra você personalizar o menu inicial Também, como eu falei Ele pode traduzir algumas coisas Vou mostrar a parte dele aqui Shell É... você pode personalizar aqui Ele tá em português, tá? A cor do texto Aí vai do seu gosto, tá? Esse foi o programa Shell É... Classic Shell Vou ser vocês mesmo Clausty Shell Esse programa é gratuito Eu vou deixar o link pra você Bar 10 Que ele tem um período... Ele tem um período de... 30 dias, tá? Pra você testar esse programa E ver que você gostar Bom, ele tem... Ele tem... Ele tem duas... Duas versões do programa Pra você comprar Tem uma versão que custa 5 dólares, tá? 4,99 5 dólares E também a versão mais completa Com todos os recursos Que custa... É... Cerca de 50 dólares Ou 4,99 dólares 4... É... 49,99 dólares, tá? É... 99 dólares 49,99 dólares É... Isso mesmo... 50 dólares Bom... Um dólar mais alto Vai vir mais alto Mais caro ainda, tá? Bom... É isso... Eu vou mostrar pra vocês agora Esse programa aqui, tá? O Star 10 O Star 10 O Star 10 Ele é... Ele tem um período de 30 dias Pra você testar É... O produto E depois Ver... Ver se gostou ou não E comprar Como eu falei, já deixo pra vocês aí, tá? Bom... Pra ativar o produto Você precisa baixar do... Do site Que eu vou deixar na descrição Depois disso Você instala Mas pra ativar e tentar... E já começar a usar Você precisar de um e-mail E depois eles vão enviar um código É... Vão enviar um e-mail pra você confirmar Depois disso É... Você no próprio programa E ativar o produto, tá? Se não Você não vai poder usar o produto O... Programa Pra mudar o Windows 10 Você pode ver que ele já trocou já O ícone aqui do menu inicial, já, tá? E como eu falei Ele apresenta 3 modelos, tá? Se personalizar aqui É... Estilo Windows 10 Você pode precisar ainda do Windows 10 Do jeito que você quer, tá? No caso Nosso aqui Nós vamos É... Deixar igual É... Do Windows 7, tá? Você pode ver que ele já trocou já Muito parecido mesmo É idêntico O Windows 7, tá? Você pode ver que Esse programa Ele é totalmente Ele é totalmente completo Você pode ver que ele troca Eu troco o design aqui, tá? Você pode trocar aqui Do jeito que você quer Bom Vamos mais... É... Usar fundo esse programa Bom Esse é a tela inicial que você abre Quando abre ele Ele vai pedir pra você Qual o estilo que você prefere Aqui, tá? A cor... Você pode também adicionar uma imagem aqui Você pode ver que ele dá várias opções aqui Basta... Usar com... 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 Com o mouse E que você pode ver outras opções de... É... Menor inicial, tá? Você pode... Ele pode trocar aqui Tem várias opções de... Tem várias opções de personalizar Tem várias opções de personalizar Seguindo inicial aí... Vamos trocar um aqui... Bom... Gostei muito desse programa Porque ele é muito completo, tá? Vamos deixar esse aqui... Com dois... você pode ver que ele está em português, algumas partes estão em português, ele está dividido em categorias, para facilitar ainda mais o seu uso, em parte de configurações você pode adicionar ainda mais, esperar carregar aqui, em configuração, temos vários ícones aqui, para você usar vários ícones aqui, de personalização, outra função que temos aqui em baixo, desculpe a tela que é alta, porque aqui eu estou usando um netbook, a tela do netbook é muito pequena, qual a função do botão de iniciação de energia, qual o botão que você quer, qual a função, em controles, temos aqui o iniciação do Windows 10, você pode deixar aqui do jeito que você quer, no teclado também, você pode ver que tem várias opções de personalização, ele é mais completo que o programa gratuito, você pode ver que o programa gratuito não tem muitos, tem bastante também personalização, porém ele não tem, ele sempre está faltando alguma coisa no programa gratuito, bom, na área de trabalho, você pode também deixar aqui transparente, claro, como eu deixei aqui, eu deixei transparente, você pode ver que ele já carrega aqui, você pode deixar transparente, ou qualquer outra cor aqui, do jeito que você quer, bom, em avançar, tem outras opções aqui, você pode marcar aqui, do estilo que você quer, em sobra, você vai ver a versão do aplicativo, você pode ver que ele está em beta, e você pode verificar, desbloquear, é para comprar, e visitar o site, tá, esse programa é totalmente, totalmente funcional, ainda melhor que aquele outro gratuito, você pode ver que ele tem várias opções aqui, de menu inicial aqui, tá, tá, as mesmas versões, porém esse aqui tem mais opções de personalização, e também ele é muito mais bonito que o programa gratuito, tá, pessoal, bom, você pode ver aqui, do estilo Windows 7, do Windows 10, com as Lifetime, você pode ver aqui, e já mostra as Lifetime, para você personalizar, eu achei aqui mesmo o padrão, bom, eu não tenho muita coisa para fazer muito nesse programa, como eu falei, e já com o tempo, você pode já pegar o jeito do programa, já, tá, pessoal, tem cores, tem várias opções aqui, tá, bom, como eu falei, esse vídeo foi, não foi muito curto, porém, eu tive que mostrar para vocês, dois programas bacanas, que você pode personalizar, seu menu inicial, do jeito que você quer, especialmente, deixando com cara de Windows 7, para pessoas que não estão acostumados com Windows 8, ou as pessoas que querem personalizar, o Windows 10, do jeito que você quer, para não deixar muito desfabricar, como a Microsoft deixa, né, deixar muito igual, muito parecido com os outros, você pode personalizar o seu menu inicial, aí, tá, bom, é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, visite nosso canal, agora, agora, nós estamos disponível no Vimeo, é, Dalimotion, e aqui no YouTube, você pode assinar nossos canais no Vimeo, é, Dalimotion, e se inscrever aqui no nosso canal, aqui no YouTube, bom, então, é, esqueça de deixar seu like, deixe seu comentário, é, comentários sobre esse vídeo, deixe nos comentários que respondemos, é, desculpe, é, demora para responder, porque nós estamos tendo alguns problemas, e estamos demorando a responder aos usuários, que, deixe seu comentário lá, que nós tentamos responder ao máximo, tá, então, se você deixou seu comentário, espere que não vamos responder, tá, não se preocupe que não vamos responder todas as mensagens, em todos os comentários, tá, pessoal, e é isso, é, e até o próximo vídeo, foi.